Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e é sempre muito bom nós nos lembrarmos que se estamos aqui é porque o Senhor assim nos permitiu. Então vamos começar este nosso dia pedindo pelas Tuas bênçãos e consagrando tudo o que fizermos para a Tua honra e Tua glória. Para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal. Junte-se a nós nesta grande corrente de oração para buscar a presença do Senhor e receber todas as Tuas bênçãos. Deixe nos comentários os seus pedidos para Deus que nós vamos orar por eles. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, seja minha força e a minha salvação. Em nome de Jesus. Senhor, seja minha força e a minha salvação. Em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 9 de julho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por tudo o que tem feito nas nossas vidas. Por nos ter sustentado até aqui e por cuidar com tanto carinho de todos nós. Estamos hoje aqui neste canal, reunidos pela fé, com o objetivo de unir as nossas vozes para te louvar e te adorar. Pois tu és o nosso amado Pai, aquele que nos deu a vida e que nos quer tanto bem. Por isso, nós queremos te conhecer melhor e mergulhar fundo na Tua divina presença. Pois precisamos saber, meu Deus, quais são os Teus propósitos para nós e quais os planos que tem reservado para as nossas vidas. Pois não queremos, Pai querido, em momento algum, passar na Tua frente. Pois estamos aqui para Te servir e a Tua vontade é a que sempre prevalece em nós. Entregamos a Ti, Senhor, o controle e a direção das nossas vidas. Vem, Senhor, com o Teu Espírito Santo e acende em nós o fogo sagrado do Teu amor. Ensina-nos as Tuas verdades e nos mostra a Tua justiça. Permita-nos desfrutar da Tua sabedoria e nos ampara com o Teu poder. Consola a nossa alma aflita e estende a Tua mão para nos levantar, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos nos alimentar da Tua sabedoria. Nos esvaziando de nós e nos preenchendo de Ti. Quebra nossa velha estrutura e nos faz um novo ser, totalmente renovado, purificado e lavado, com o sangue derramado do Teu Filho Jesus. Molda-nos conforme a Tua vontade e nos permita abrigar debaixo das Suas asas. Ensina-nos, Pai querido, a buscar somente a Ti e a nos abastecer com as Tuas palavras. Manifesta o Teu poder sobre nós e anuncia em nossas vidas a realização de todas as Tuas promessas. Restaura o nosso lar, Senhor. Reconstrói a nossa família. Recupera os casamentos enfraquecidos. Refaz a união de marido e mulher, de pais e filhos, e de filhos e pais. Abastece a nossa casa com a Tua provisão. Derrama a Tua prosperidade sobre nós. Enche de fartura o nosso lar e nos abençoa de todas as formas. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Isaías, no capítulo 12, versículo 2, e diz assim. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te dizer que confiamos em Ti e que nada temeremos, pois Tu és a nossa força, o nosso cântico e a nossa salvação. Entregamos em Tuas mãos os nossos planos, as nossas dúvidas e preocupações. Colocamos no Teu altar todos os nossos medos e anseios e descansamos em Tuas promessas. Nada e nem ninguém poderá destruir a nossa aliança contigo, pois somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A nossa comunhão e devoção são para o nosso eterno Deus, o Senhor de todas as nações, Aquele que fez os céus e a terra. Nada pode atrapalhar os Teus planos de se realizarem nas nossas vidas. A Tua destra está sobre nós e nos protege de todo o mal que tentar nos atacar. O Senhor corta os laços de morte e desfaz toda a obra de feitiçaria e de bruxaria. Afasta os espinhos, tira as setas inflamadas do mal, expulsa os inimigos e destrói as maldições hereditárias e lançadas sobre nós. O nosso Deus vai na nossa frente, abrindo todos os nossos caminhos e quebrando com todas as correntes que nos impedem de prosseguir e de prosperar. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do nipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será um teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós confiamos em ti. Porque tu és o nosso Criador, aquele que luta por nós. Olha com carinho, Senhor, para as nossas vidas, e cuida com o teu amor de todos nós. Somos teus filhos, Pai querido, e queremos te honrar eternamente. E com toda a nossa gratidão, nós oramos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos, e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.